Bom família, trazendo mais um vídeo aqui no canal sobre 11, agora explicando em definitivo se terá ou não a quarta temporada, depois de tudo que aconteceu com o Lourenço. Então vou estar explicando tudo nesse vídeo, se terá ou não a quarta temporada. Então vamos para o vídeo. Então família, essa é a pergunta que mais recebo nos comentários dos vídeos de 11 que ainda tem no canal. E aí, teremos ou não uma quarta temporada família? É, realmente não teremos uma quarta temporada, infelizmente. Isso porque família, quando terminou a terceira temporada, a Disney deixou bem claro que essa seria a última temporada de 11 que terminou ano passado. A gente teve três partes de 20 episódios, no total é de 60 episódios, a última temporada de 11 foi, diferente da primeira e da segunda que foram 80 episódios. E havia uma grande expectativa dos fãs quando terminou a terceira temporada, aquela grande expectativa ali, se teria uma quarta temporada, logo com aquela imagem lá no final, até logo campeão. Então, houve aí uma grande expectativa, se teríamos um filme de Lourenço na Juventus, Gabo no Atlético de Madrid, mas infelizmente a gente não teria mesmo uma quarta temporada. E com o falecimento do Lourenço, para quem não sabe, o Lourenço faleceu, nos deixou, até hoje eu não acredito, mas infelizmente é verdade. Agora é muito difícil, família, ter uma quarta temporada, né? Então, sem o Lourenço, com ele, já seria difícil ter uma quarta temporada, porque a Disney já havia confirmado que seria a última, mas os fãs de 11 ali queriam muito uma quarta temporada com o Dedé, com o Rico em times profissionais, com o Gabo no Atlético de Madrid, com o Lourenço na Juventus. Muito se falava dessa foto aí, família, até logo campeão, então não é um fim, né? Seriam até breve ali com o Gabo, mas isso aí só era a despedida mesmo da série. Outra coisa que os fãs queriam ver, além de Dedé, Rick, né? Em times profissionais, o Gabo aí já no Atlético de Madrid, o Lourenço na Juventus, era ver o Felipe nos Falcões, né? Isso pra mim faltou na série, né? A gente vê o Felipe aí com a camisa dos Falcões Dourados, jogando ao lado do Gabo, mas isso infelizmente não aconteceu, né, família? Então, família, esse foi o vídeo, né? Não teremos a quarta temporada de 11, beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!